A caravana do Lula, que é a caravana da falta de vergonha, chega ao fim na região sul e atinge alguns dos seus objetivos. Provocou as pessoas que se ofendem com a militância política de um condenado e com o episódio dos tiros no ônibus, colocou Lula em seu papel preferido, o papel de vítima. O outro objetivo da caravana, que é alavancar a popularidade de Lula, esse não foi atingido. Por onde passou, as manifestações de repúdio foram muito maiores, mas com pontos de exagero, como as ovadas. Já os tiros no ônibus, aí não há exagero, é terrorismo. Seja resultado de uma armação dos petistas, como muita gente suspeita, seja resultado da ação de criminosos. Só a polícia poderá apontar autores e causa, mas já podemos apontar a maior vítima. E não é Lula, é a democracia. Essa é sempre vítima quando são feitos disparos de mentira ou de radicalismo.